E aí, galera! Beleza? Aqui é o Tv. E oi, pessoal! Último episódio da nossa série Coletando Itens do Minecraft. A gente fez uma série um pouco longa, tá? Foi uns, tipo, quase sete e oito episódios. Acho que esse é o oitavo. E eu, Mookay, sobrevivemos bem nesse mundo. A gente roubou muito pouco. Eu me surpreendo com isso aí. Parabéns, Mookay. Parabéns. Tem que parabenizar. Parabéns aqui, ó. Tompa você aqui a malancia. Obrigado, meus amigos. Ah, não. Tá no comando já. Para! Tá, tá. Fala, fala, fala. Para! É, vamos dar o comando, Mookay. Lob trigger, né? Trigger lobby. Que a gente consegue ver, galera, nosso progresso no jogo. A gente coletou trezentos itens de mil itens. Isso é trinta por cento, mookay. Tá. Fala de roubar! Não tô roubando! A gente coletou aqui, ó. Tu consegue ver aqui, ó. Tá dando criativo já. Tá voando. Não tô! Tá tudo bem. Aqui, a gente coletou trezentos e seis de mil e quarenta e oito itens. Foi muito o que a gente coletou. Liberamos os... Oito e cinco por cento da área. E se a gente chegar no milhão aqui, João? E daí a gente vai descobrir algo mágico lá, esperando a gente. Não vamos dar nada. Tivemos quinze mortes apenas. Tipo, devido contar do... Jogamos cinco horas disso aqui. Cinco horas. Cinco horas da minha vida! Assim, depende também, né? Porque a gente pode ter ficado, sei lá, tomando água, alguma coisa... Não, a gente nunca faz isso. É, então a gente jogou. Olha isso, galera, que faltaram aqui. Faltou muito item. Tipo, quer dizer, muito item é bobo. Mas se a gente pegar essa picareta lá de encantada... Tá pulando. Tu tá mexendo aqui. Foi mal, foi mal. Tu tá mexendo aqui. A gente pegar aquela catareta de... Como é o nome da picareta encantada? Que... Cinco touch. Cinco touch. Que é a picareta talk suave. Que você quebra, os blocos já dropam. A gente tem feito um bom avanço, né? E a gente não fez botão. La baratinha, la baratinha. A gente nem fez machado e ferro. Vamos fazer um botãozinho. Não fez botão, nem machado. A gente fez nenhum machado. Vem, a gente é uma decepção. A gente fez trezentos itens. De mil. A gente chegou na minha metade. Tem muito item bom. Por exemplo, tem tipo... Tem tipo aqui umas doze vela preta, tá ligado? Tipo, muita vela. Tipo, pô, fazer vela. Eu gosto de fazer vela. Vamos fazer vela, João. Você sabe fazer vela? Pra enterrar essa série junto. Vamos fazer um túmulo pra fazer série. Faz slime ali. Brincadeira. A gente precisa de... Cera. Cera abelha. Ok? Deixa pra lá. Cera abelha? Tu sabe craftar. Tu nunca sabe craftar, na moral. Primeiro a gente tem que achar uma colmeia. Aham. Enfim, galera. A gente vai mostrar o mundo aqui no Criative. De como a gente avançou legal. A gente... Mano, esse mundo aqui era um bloquinho só, tá ligado? E a gente pegando itens e foi aumentando. Olha o tamanho disso aqui. Oh. Gigantesco. A gente avançou muito. Deixa eu liberar a bota aqui, ó. Mostra a bota, mano. Mostra a bota. Mostra a bota, mostra a bota. Ó, ó. Ah, não. Tu tá roubando já. Não, tô não. O que que eu fiz? Voando ganhou um Criative. Mentira. Para de roubar, man. Oxe, desculpe. Olha isso, galera. O mundo nem caia direito. A gente chegou muito legal nesse jogo. A gente avançou bastante. Eu senti que teve muito mato. Muita floresta aqui. Não deu pra avançar na floresta, mano. Eu senti essa tristeza assim, sabe? É, eu também acho que essas coisas meio que atrapalharam o nosso caminho. É, tivesse uma vida NPC. A caia do servidor, tá vendo? Ficar roubando? Nossa, que raiva. Ficar roubando aí, ficar roubando e a caia do servidor. A gente perdeu muita coisa, galera. Porque era floresta, né? É. A gente viu o quê? Três biomas e o mundo travando aqui pra mim? Oh. Três biomas e olha lá. Oh. Amun, que é isso por um total de 155 itens. Estranho desses dois que ela roubou agora. Ah, nem mais de você, velho. É, mas é que importa o trabalho em equipe, né, amor? Não, a gente foca nisso aqui. Não, e cuspe você ainda por cima. Não, aí não. Bota uns inscritos aqui dentro. Vamos ver quanto tempo que eles pegam esses itens que a gente pegou. Na moral? É uma boa ideia, né? Na moral. Aham. Vamos botar na moral. Vamos. Seguinte, galera, eu coloquei um desafio pra alguns inscritos que entraram que eles basicamente vão ter que botar itens que eu e a Monkeys não encontramos, ok? E aquele ali no bar com o Gofinja? Mano, já começou a bagunça. Deixei. Já começou a bagunça e tá valendo. Tá valendo. Vê se tá o melhor. Eles basicamente vão ter que procurar alguns itens que a Monkeys não encontrou. Então... É verdade. Eu vou botar meus itens num baú aqui pra quem quiser, sei lá. Liberei pra usar o baú. Os caras, ao invés de abrir o baú, estão quebrando muito. Isso aqui é coisa de jogo avançado, né? Então... É porque... Todo mundo tá no advent. Como eu disse, galera, tem que todo mundo tá no survival pra eles poderem pegar itens. Eu tava estranhando que você botava de boa, Mon. Tu não acha, não? Tava, tava aí de boa. Tô botando minhas coisas que eu tenho tudo aqui no baú, entendeu? Podem pegar tudo do baú. Pronto, liberou. O Luiz foi primeiro abrir a Monkeys e colocaram a proteção do servidor, que eles não podem abrir o baú. Mas agora eles podem. Agora todo mundo pode abrir o baú. Fui sozinho ali, ó. Estão pegando o baú. Eu botei o meu baú com coisas de diamante aqui. Esse é o melhor. Vamos ver quem vai ser o primeiro. Ninguém vai entrar aqui, Mon. Quero ver o primeiro a pegar um ativement. É, galera. Ficou tão difícil que meio que fazer um ativement é difícil. Só que tem um ativement. Não quer desative não, né? É um progresso, um item que eles não pegaram. Ai, seu canada. Sabe qual é? Machado de madeira. Ninguém fez. Oxe, ninguém fez um machado de madeira. Eu vou fazer pra mim agora. Fui, eu ganhei. O Luiz mandou. Fui, eu ganhei. Não foi, não. Não foi, não. Não foi? Acho que não foi. Ele queria pegar o baú, mas estou falando do baú, eu acho. Não sei. Oxi, 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 oxi. Vai aparecer no tab, né? Quando alguém achar. Mano, eu vou pegar aqui o item. Cadê o ativement? Cadê o ativement? O progresso. Na barra em cima. Na barra em cima, na barra em cima. Eu vou craftar um machado, galera. Pra ninguém pegar, ó. Toma. Estão fazendo machado de madeira? Ninguém fez. Não, nem vou falar do machado de madeira porque ele não fez de pedra também. Oxi, ninguém fez. Mano, ninguém fez isso aqui, mano. E ninguém está conseguindo pegar ativo nenhum. Oxi. A galera está pegando coisa aqui, ó. A galera está pegando coisa. Aqui eu quebrei. Foi, Toma. Oxi, oxi. Eu quebrei e tu ficou do lado do negócio. Tá trazido pro povo aí, velho. Tu não vai nem usar. Mano, tu está liberado, mano. Eu sou inventário. Tu não me inventário tem quase nada. Eu botei tudo no baú. Armadura, porra. Armadura por quê? Armadura pra se defender do perigo. Não, não. Armadura. Eu vou fazer o machado de pedra, galera. Peraí. Ninguém fez aqui. Oxi, João. Peraí, velho. Ninguém está fazendo nada. Ninguém fez nenhum ativo, velho. Olha aqui, ó. Ih, o de pedra já tinha feito, hein. Já tinha feito de pedra, né, amigo? O de pedra já tinha feito. Ah, quem não fez foi o outro lá, né? Deixa eu ver onde a galera está. Tem uma galera que está na caverna já? Tem uma galera que está na caverna já? Tem uma galera que está na caverna procurando algo que a gente não achou. Mas a gente achou muito de caverna. É verdade. Deixa eu dar like video pra todo mundo aqui. Agora todo mundo vai poder ver no escuro. É uma ajuda. Mano, está vendo? Há dificuldade, galera, pra achar um item. Eu amo o case e passo horas nisso aqui achar um item. E os caras não acham um. É verdade. Com dez pessoas, ninguém está achando um item. Eu só quero... Eu não quero muita coisa, galera. Eu só quero um item pra alguém achar. Posso ver além do universo agora. Eu tive o que o Carlarim está fazendo. Ah, está minerando. Ele estava aqui embaixo. Não dá até pneu em mim, velho. Oxi. Coitado, cara. O cara tem acabadinho, sabe? Oxi, coitado. Tem nenhuma dessas minérias que a gente pegou e não pegou, não? Não, acho que não. Pegou todos. Mas assim, silk touch, né? Porque agora está difícil, né? Gente, agora está difícil, né? Juntos da galera fazer o negócio, velho. É só um item. Machado não tinha, amor. Dava um trick lover. Vamos ver o item que dá pra achar, porque é fácil. Deixa eu ver. Tá. Tem muda de pinheiro, acacia, betula. Tem... Deixa eu ver. Escadas, algumas escadas. Moon. A gente fez bigorna? Não. Uuuu. Se os caras clicar no case no botão direito na árvore com machado, dá pra pegar a madeira, amor. Tá. Ah? Dá. E por que a gente não fez isso? Não, porque a gente foi boa também. Esqueci de ser. Gente, ninguém fez nada até agora. Várias cores de lã. Tem... Cimento. Vários tipos de cimento. Tem... Muitas escadas. Muitas escadas de blocos diferentes. Slabs. Botões. Alguns botões de carvalho não tem. Botão de carvalho mas não fez. Oxi, velho. Oxi. Pedra polida. Nossa, quanto item, galera. Quanto item. Armadura de diamante. Não fez nada. Guilherme só fez a bota. Machado de ferro não fez. Isso não é ideia não, boy. Ninguém fez nada, velho. Arquiflecha. A gente não fez arquiflecha. Não fizemos um arquiflecha. Mas a gente não matou um... Não, não tem arquiflecha aqui. A gente não matou, sei lá, um... Um esqueleto. Deve ter matado uma hora aí, tá ligado? Mas... Bora, galera. Faz um item. Só um. Eu tô pedindo muita coisa. Não tô, né? Só um. Meu Deus do céu, velho. Pindo um. Tô pedindo muita coisa. Vocês tão me des... Opa! 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 Calça de ferro a gente não fez. Não fez. Boa, Nune. Ele fez um arquiflement aqui, gente. Um. Um. Boa, mano. O Anone. O primeiro de 700. Falta 700. Vai, Anone. Manda boa. Manda boa, herói. Manda boa. Falta 700. Falta 700. Vai, Anone. Agora a gente pode explorar como tava debaixo do mundo, né? Os isso que a gente encontrou e tal. Opa! Ficou fungos. Não, isso é Nether. Boa, pudim gigante. Ele foi pro Nether. Agora a galera tá achando aí. Agora a galera tá achando. É isso que importa, João. É. Agora a galera tá fazendo a boa pra gente aí. Por dois itens em 100 minutos. Por dois itens. É, velho. Enquanto é um case aqui, ó. 150 itens em quatro horas. Não, 150 não. Trezentos. Trezentos. Mas foram 300 itens. Mas foram 300 itens. Mas foram 300 itens. Mas foram 300 itens. O dobro. O dobro. O dobro. Ae! Olha aí. Fizeram o que ali? Uma bigona, bigona. A Anone tá ficando esperta agora. É, isso aqui sim. Caiu uma máquina. Uma máquina. Uma... Ó, ó, Rafinha. Nossa senhora. Os caras tão indo bem agora, mano. Nossa, a gente não fez muita coisa de lado. Hã? Aí não fez... Mano, Rafinha tá usando negócio de pedra com ação de pedra. Quê? Uma máquina. Uma máquina. Uma máquina. Uma máquina. Uma máquina. Uma máquina de fazer. Alavanca. A gente nunca fez alavanca. Nossa, não, não. Alavanca não. A gente nunca fez muito item. A gente nunca fez alavanca. 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 Quem encontrou o fundo do Nether? Lembra? O fundo do Nether a gente não pegou, não, aquele Crimson, não. Quem que encontrou? Quem pegou foi o menino. Foi o Pudim. Ah, Pudim. Deixa eu ver o Pudim. Onde tá? Porque o Pudim deve estar no Nether, né? O Pudim tá no futuro. Ele aqui tá no futuro. Manicat, velho! Eu não tô achando o Pudim. Eu não tô achando o Pudim. Ah, tem seu Pudim. Deixa eu ir lá pra ele. Ele tá onde? Netherzasum. Ele tá no fundo do Nether, não tá? Ele tá no Nether aqui, procurando tudo que é item. Ó, trilho. Um trilho. Se eu pegar uma briga aqui agora. A gente não fez a besta. Se ele dropar a besta, ele ganha. Mano, ele não pisca nessa craft de tempo. Ele tá só na craft de tempo ali. Ele não pisca pra ela, ó. Ele não pisca, ó. Quebrou a craft de tempo pra sair de perto dos outros ali, ó. É, é. Percebeu os competidores olhando pra ele, ó. O Rafinha tá ali estudando os baús. Esse é a galera que sabe, né? É, uma máquina, uma máquina. Mano, bloco de redstone. Quanto é? Deixa eu ir aqui no quadro de pedra. Qual existe aí no fim do quadro de pedra? Deixa eu botar aqui. O que a gente fez? Oh! Opa! Calma aí, a gente não fez escada de cobstone, véi. Deixa eu usar o quadro de pedra aqui, mano. Deixa eu usar alguns aqui. Nossa! Agora! O que foi? Peraí, não fui nenhum, não. Achei que ia fazer um monte aqui. Uma máquina! Achei que ia fazer um... Opa, fiz um. Fiz um. O Rafinha pediu se ele pode matar alguém. Não, não. Alguém não. Ó, mu, eu tô fazendo todos isso com o quadro de pedra, mu. Nossa! Eu peguei um pedregulhadorzita, mu. Tá fazendo tudo, véi. Tá fazendo tudo, cara. Mu, eu sou qualquer um pedregulhadorzita no baú, mu. Uma máquina! Mu, o quadro de pedra é o melhor item que aí não. Mu, para, para. Não fala. Não fala. Não fala. Não fala. Que eu vou ficar triste. Deixa eu ver quais blocos a gente pode ter botado aqui mais. Ahn... Tijolo? Não, né? Tijolo. Pega? Não, acho que não. Pega! Aperta a tab. O anônio tá vencendo. Anônio... Anônio tá vencendo. Anônio é bom. O cara é bom. O cara é sábio. O cara é forte na frente. O cara é forte na frente. Fortíssimo na frente aqui. Deixa eu ver se algum bloco mais se dá pra fazer aqui. Tem... Andesito dá pra fazer alguma coisa? Andesito? Não faço ideia. Andesito. Andesito. Nossa senhora! Mu, os cara... Pera aí. Esse cara é a linha. Pera aí. Vamos lá olhar pra ele. Ele só achou uma árvore. Não, véi. Olha eu achando ele agora. Ele tá dentro da caverna. O cara é uma máquina. Nossa senhora. A mão cheia de lógica ainda. Ele aprendeu a fazer... Uma máquina. Ele tá fazendo vários aqui, véi. Jogando as coisas em mim, ó. Nossa. Uma máquina. Uma máquina. Como isso? Nossa senhora. Quais máquinas tem Minecraft? Tipo, esse cortador de pedra. Além disso, tem um que mais que a gente poderia ter usado pra fazer um monte de item fácil? Um bocado de item fácil? Um cortador teria o quê? Não tem ideia. Não tem, não. Não tem outra coisa assim rápida, não, né? Não tem ideia. Não tem ideia. Acho que não teria, não teria. Ó o bloco de cavão. Calma aí. A gente vacilou em muita coisa. Nossa, agora que os caras... A gente tava reclamando. Ó o botão, o botão. O que a gente fez? Botão, véi. Por que a gente não fez isso? Tá aí uma parada, né? Tá aí uma parada. A gente não pegou copper, véi. A gente não pegou copper. Pegou sim. O Rafinha pegou copper-ori ali. Ele tá com cinco touch? Não sei. A Rafinha tá com um pequenininho da mão encantada. A gente não pegou copper-ori. Rafinha. Rafinha fez cinco touch. A gente passou anos nessa gente do table. Ele foi lá e fez. Será que ele achou numa dungeon? Será que ele deu comando? Agora ele é meio bobo. Vê logo cedo se ele deu comando. Deu não, deu não. Esses cara. Uma máquina, véi. Porque se pega picareta na mão, tá ligado? E... Vê, só que ele é bobo. Porque ele... Pega pedra, Rafinha. Pega pedra. Ele tá tentando pegar picareta uma terra. Nossa. Pega pedra e os minérios. Todos os minérios do jogo. Pois é, ele pode pegar tudo. Seu pudim tá onde? Não é nem, né, não. Foi no meio do mar procurar o pepino do mar. Nossa, o pudim é bom. Aí, cara, você quer nem ter chamado agora. Deixe fire core ao bloque, véi. Não Caras que a gente devia ter chamado pra série, tá vendo? Esses são caras aí especialistas no jogo A gente devia ter chamado Se a gente vier chamando, a vida era outro Opa Tá vendo? Vou chamar o Munkase aí Opa É Eeey Laya Acabou, galera Olha o galera que descobriu que tá com OP Eu vou te ouvir pra aqui, galera Espero que tenham gostado Já tirei, já tirei Esse mundo cresceu muito, tá? Galera, acabou de descobrir que tá todo mundo OP Olha isso Resumir, resumir, resumir Munkase no mais operador do servidor Os caras tiraram OP da Munkase aqui já Fala quem tirou Fica, tirei, fica, tirei Aqui já acabou, os cara Anone tá no criativo Tiraram o meu OP, tiraram o meu OP Anone tá no criativo Esqueci o homem aqui, tá no criativo, viu? Anone aqui Ele tá no criativo Olha que dá pra bater nele Olha lá Os caras descobriram foi tudo, galera Acabou já, né? Acabou Bagunça, deixar ele do sul Vai, tiraram os OP, meu nome é o que é esse Caralho Galera, espero que tenham gostado Me dê o seu like aí embaixo Que é muito bom o canal Valeu, galera Beijos E até mais Fui E até mais